Um dos principais tratamentos hoje, pensando no tratamento de flacidez corporal, é a radiofrequência, que é uma energia que vai estimular a produção de colágeno, então durante o procedimento chegamos a 42, 43 graus, e é essa energia que vai estimular toda a região, o metabolismo, para que tenha a recuperação do tecido e, consequentemente, a formação de um novo colágeno.